Para mim é muito importante para o imago que eu estou produzindo Trabalhando uma câmera na mão para desenvolver um produto que é fácil Eu busco na botica e no supermercado Eu estou com isso aqui e lábem o portretto E não saíram exatamente, mas não me envolveu Mas eu estou muito contento de ver o imago que eu estou produzindo E o processo aqui Eu estou fascinando que eu estou com a câmera analógica E o processo de film Eu estou falando para pensar que com a luz Eu estou transportando uma câmera E a câmera é uma imagem que eu estou capturando Um filme que eu estou produzindo E eu coloquei uma memória Depois de uma forma de uma imagem Essa é a diferença que eu gostei Para experimentar e experimentar Eu estou experimentando o processo aqui E eu comecei a fazer o projeto aqui E eu comecei a fazer o projeto aqui Basicamente, o que eu estou fazendo Eu estou criando três câmeras Então, duas câmeras à parte Um peça aqui, um peça aqui Algo assim aqui E a parte da minha E o filme está em cor E o buraco E a luz está em direto Então, eu estou fazendo o filme que eu estou trazendo para trás E eu estou usando um Rolifilm bio Então, essa aqui é também Placa e Rolifilm novo Rolifilm novo Então, assim eu estou criando uma maneira Que eu vou arrancar o filme de uma banda Para que o antesef E o branco E a luz está em direto E o buraco Tem um buraco mais aqui também Aqui dentro, a luz está passando Então, eu estou criando para trás E o buraco É esse buraco O buraco E é muito bonito para Um... Guardar Ou pegar um momento Ou tempo Um... Com... Um... 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 Eu vou capturar uma memória E a luz é transferida De uma imagem visual Eu vou guardar o catch De uma caixa Ou algo aqui fora Eu vou usar uma caixa de swafel Ou um swafel Você traz luz também Eu vou guardar dentro da caixa De uma certa maneira Eu estou guardando a candela A luz dentro da caixa A luz Você está bem escuro, não sei se você sabe Aqui não Você sabe que tem três partes Você está bem escuro Eu vou guardar o filme Para fazer uma caixa de fog Para desenvolver Sim A luz está em cima E a luz A luz Agora eu acabo de usar o rol A luz E a luz A luz A luz A luz A luz A luz não está o suficiente largo para cá. Mas, localmente, eu estou falando de um lado aqui, pois não estou falando de um pouco de belta. Não é tão difícil, mas não estou falando de um pouco de belta. Eu estou falando de um contente, mas eu estou falando de um pouco. E eu tenho uma história de um pouco mais difícil, mas estou falando de um pouco de dark. E, na verdade, eu gosto disso. E, eu sei muito bem, estou falando de um pouco mais. Algo único, algo que há boas a crer, há boas, há boas, há boas, e isso aqui está ali. Então isso é algo muito bonito. Tchau, tchau.